Música Bom dia, borboletas! Bom dia! Fim de férias na educação infantil de Porto Alegre. A semana é de volta às aulas para mais de 25 mil crianças de até 6 anos que estudam nas escolas municipais e conveniadas. O que você fez nesses dias que você ficou em casa de férias? Eu baguncei. É, parece que a Manu se divertiu nas férias, mas já estava ansiosa para rever os colegas. Porque eu estava com muita saudade. E o que você mais gosta de fazer aqui na escola? Brincar. Aqui eu tenho um monte de amigos para brincar e aqui tem um monte de brinquedo. A gente tentou organizar um ambiente bem acolhedor e estar ali na porta para receber cada um. E a gente percebeu das famílias também essa alegria de estar podendo retornar à escola e das crianças. Foi bem tranquilo. Nos pássaros de papel, o desejo da comunidade escolar para o ano letivo que inicia. As famílias foram convidadas a resumir com palavras o que esperam para 2020. Que todos possam estar em parceria trabalhando para o bem-estar melhor das crianças. Este ano, as aulas seguem até 18 de dezembro. Vão ser mais de 200 dias letivos na educação infantil, com recesso de inverno previsto de 27 a 31 de julho. Já no ensino fundamental de Porto Alegre e na rede pública estadual, as aulas serão retomadas na semana que vem. Dezenas de opções de mochilas, centenas de cadernos e por aí vai. Materiais por diferentes faixas de preço. Tudo está assim organizado e cheio de opções por causa da volta às aulas. Sempre sugerimos outros materiais, além dos tradicionais que sempre são procurados. Os cadernos, por exemplo, se nós formos somar hoje, tem mais de mil capas diferentes de cadernos. Então tem uma grande variedade de cadernos. A procura nesta papelaria, por enquanto, está tranquila, sem muita fila para o cliente. Mas a expectativa é que as coisas mudem nos próximos dias, na véspera de volta às aulas. Iniciamos, quer dizer, com a volta às aulas já em dezembro. Em dezembro tivemos uma boa procura, principalmente mochilas, que o pessoal acaba aderindo à ideia do preço baixo, que a gente procura sempre tradicional já da loja. Se escuta muito o comentário que o fevereiro vai ser bastante movimentado. Jovens de 14 a 26 anos que estudam na Rede Pública do Estado já podem se inscrever no programa cidadaniaitalento.com do CIE. São dois meses de curso gratuito com foco principalmente na inclusão digital. Empreendedorismo, educação ambiental, valorização da cultura são alguns dos temas tratados, sempre vinculados ao aprendizado das ferramentas de informática. Essa é uma preocupação permanente do CIE, como um promotor da cidadania, como uma organização do terceiro setor, que busca capacitar e inserir os jovens no mundo do trabalho. E essa faixa etária, esses jovens que são na sua maioria oriundos de famílias em vulnerabilidade social ou econômica, eles precisam deste apoio, eles precisam dessa complementação, dessa capacitação para que realmente eles se sintam e estejam mais preparados para os desafios do mundo do trabalho. As oficinas iniciam no dia 10 de março em três sedes de Porto Alegre, nos bairros Centro, Higienópolis e Glória. As inscrições são presenciais, mas é possível demonstrar interesse por telefone ou pelo site. As vagas são limitadas. A terça-feira será de sol e nuvens no Rio Grande do Sul. A região leste será a única com períodos de maior nebulosidade que podem provocar chuva ou garoa localizada e passageira. Em relação às temperaturas, todas as áreas do estado registram calor ameno durante a tarde. Porto Alegre terá um dia com sol, nuvens e possibilidade de garoas passageiras. Os termômetros marcam entre 18 e 26 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro, a mínima foi de 17 e a máxima chega aos 29. No Noroeste, em 3 de maio, a temperatura varia entre 18 e 31 graus. O Brasil não tem nenhum caso confirmado. Mesmo assim, o coronavírus já é motivo de preocupação. A demora a gente tem um pouco, mas acho que não... creio que não vai chegar, né? Dá um medo, sim, em qualquer lugar, né? E esperamos estar preparado também, né? Para esse vírus que está aí, né? Por isso, a Trensurb redobrou os cuidados com a limpeza dos trens que circulam pela região metropolitana de Porto Alegre. Se o mundo está em alerta, prevenção é a palavra-chave, principalmente no transporte público. A Trensurb procura trabalhar preventivamente, né? Independentemente de a gente ter algum caso confirmado ou não, a gente já adotou esse procedimento de forma a tranquilizar um pouco mais a população. Ao final de cada viagem, a equipe da limpeza entra em ação com álcool gel nas mãos. O produto é passado nas janelas, portas, barras e bancos para garantir que doenças respiratórias não tenham fácil transmissão, inclusive o coronavírus. Chegando aqui na estação Mercado, nós fazemos a limpeza dos dois carros do Sul. Quando esse mesmo trem chegar em Novo Hamburgo, nós fazemos a limpeza dos dois carros do Norte. Ou seja, em todos os trens, em todas as viagens, é feito esse procedimento. Além disso, a gente está fazendo uma campanha junto aos usuários, solicitando que eles mantenham as janelas do trem abertas, de forma a manter uma ventilação mais, uma renovação do ar mais constante. São medidas semelhantes às tomadas durante o inverno para prevenir o vírus H1N1. Cerca de 170 mil pessoas usam o Trenzurbi diariamente. A nona edição da abertura oficial da colheita da oliva do Rio Grande do Sul será dia 6 de março em Caçapava do Sul, município pioneiro na produção. O evento será na propriedade dos produtores Jorge e Rosane Abdala, que possuem um pomar de 20 hectares. Dados do Instituto Brasileiro de Olivicultura apontam que, em 2019, o Rio Grande do Sul colheu 1 milhão e 400 mil quilos de azeitonas, um volume considerado recorde. Só que este ano, a previsão é de quebra e redução no volume de produção devido às condições do clima. O último inverno teve pouco frio e semanas de altas temperaturas, que interferiram na floração. As chuvas de outubro também perjudicaram a fase de polinização das oliveiras. Mesmo assim, o setor está otimista, porque a queda na produção não terá interferência na qualidade do azeite produzido. O que poderá acontecer, segundo projeção do presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, Paulo Marquoreto, é a elevação dos preços do azeite de oliva produzido no Brasil, já que a oferta será menor. O Rio Grande do Sul se firma cada vez mais como o maior produtor brasileiro de olivas. Passou de 80 mil hectares em 2005 para 6 mil em 2020. Os principais municípios produtores são Canguçu, Pinheiro Machado, Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul, Caçapava do Sul, Santana do Livramento, Bagé, Barra do Ribeiro e Sentinela do Sul. Canguçu, Pinheiro Machado, Encruzilhada do Sul, Caçapava 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 do Sul,